Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo estarei falando sobre como está o andamento das minhas vendas de celulares a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o nicho de celulares também. Nesse vídeo estarei dando algumas dicas para que você que quer também começar a revender smartphone, é umas dicas que eu tive na experiência e quero passar para você que você não passe algumas dificuldades nesse início aí de vendas com smartphone. Estarei mostrando alguns modelos que eu vendo também e estarei dando as dicas para que você não erre nessa parte de escolher quais as configurações do celular que você tem que escolher. Pessoal, quero dar um recado aqui para você, se você quiser economizar e ter uma parte do seu dinheiro de volta nas compras do AliExpress, eu recomendo fortemente que você faz o cadastro no Top Cashback, onde é uma plataforma que você ganha cashbacks, ou seja, dinheiro de volta, uma parte do dinheiro de volta em cada encomenda que você recebe em sua casa. Você faz uma compra e quando você recebe, você recebe de volta uma parte do dinheiro que você pagou lá no AliExpress. Em poucas compras, até hoje, eu recebi mais de R$90,00 em cashback. Então pode ser que você esteja perdendo dinheiro se você não faz parte do Top Cashback. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição para que você possa fazer o seu cadastro, beleza? Fala pessoal, tudo certo? Diogo Mitsuda. Você está no canal Importação Certa. Aqui você aprende sobre importar produtos da China, como AliExpress, Shopee, mas também se você quer aprender passo a passo a vender produtos nos principais marketplaces, como por exemplo, Mercado Livre, é nesse canal aqui que você vai aprender tudo isso. Então se você se interessa sobre esses assuntos, já se inscreva no canal, porque é aqui que você vai aprender tudo isso. E também se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, porque é assim que eu vou entender que você gostou do conteúdo e também estarei trazendo mais para você aprender sobre importação e revenda. Bom, então bora lá sem enrolação. O primeiro modelo que estou mostrando aqui é o Redmi Note 10S. É um celular que veio fazer muito barulho aí no mercado, só que tem um porém. Estarei falando daqui a pouco esse porém, mas estarei mostrando algumas configurações que é interessante você escolher para começar a vender. Por exemplo, o Redmi Note 10S, ele tem algumas variações que seria 6GB de RAM e 128GB. É esse modelo que eu mais pego para tentar fazer a revenda. Isso, pessoal, vai depender muito da sua região, tá? Porque terão pessoas que gostam de 6GB e 64GB, não precisa de muita memória interna. Só que assim, com a tendência do aumento aí do tamanho de aplicativo, eu recomendo que você também venda de 128GB, porque as pessoas estão buscando cada dia mais um celular que tenha mais espaço. E que não apenas tenha só a velocidade de RAM, mas sim também o espaço para ela guardar as suas fotos. Então, por isso que eu recomendo fortemente você ter pelo menos de 128GB. Existem modelos aqui um pouco mais poderosos, digamos assim, de 8GB de RAM e 128GB. Só que, cara, eu não recomendo muito porque se a pessoa vai comprar um de 8GB de RAM, ela vai já comprar um outro tipo de celular que é para outra finalidade, que não seria apenas para tirar foto ou ter um celular bonito, tá? Mas sim para desempenho, para jogos, beleza? E eu acabei falando aí no começo desse vídeo aí, que eu falei sobre esse modelo especificadamente, o XS. Na minha opinião, algumas pessoas que falaram sobre esse modelo, os canais conhecidos aí, eles acabaram estragando o que foi a questão da câmera. A câmera dele falou assim que ele é horrível e tudo mais, falou um monte do celular. Possivelmente a pessoa que vai querer comprar um celular, ela vai assistir vídeos no YouTube e ela vai acabar encontrando esse modelo. Na minha opinião, é um celular muito bonito, vale a pena sim realmente comprar porque tem 6GB de RAM e 128GB. Pelo valor que você vai estar comprando para revenda, cara, vale muito a pena a pessoa fazer sim um investimento. A câmera não é aquelas coisas, nossa, uma câmera fenomenal, uma câmera que realmente é um de top de linha. Se a pessoa está procurando um celular que custa 1118, claro que aí por aí na sua região você vai vender em torno de mais ou menos 1400, 1500, 1600, dependendo, você vende até 1700, você consegue um ótimo lucro e a pessoa vai acabar comprando um celular desse valor porque ela não tem condições de comprar um celular top de linha que custa em torno de mais ou menos de 3 a 4 mil reais, tá? Então, na minha opinião, essa questão de que a pessoa lá do canal, lá conhecido, dentre outros canais também falou que fizeram essa versão 10S que na verdade cagaram na versão, na minha opinião, é um celular muito bonito e que a câmera está dentro dos padrões do valor dele, tá? Então, na minha opinião, não fez uma cagada muito grande não, tá? Para quem que busca economizar e ter um celular bonito e um celular potente, é esse aí que a pessoa vai comprar, tá? É claro, vai depender muito do seu marketing, como você vai fazer o seu anúncio, como você vai fazer a sua imagem, tá? Como você mostra o produto para a pessoa e também até mesmo como você conversa com ela no WhatsApp, no Messenger, enfim vai depender muito mais de você do que a pessoa ficar assistindo vídeo no canal no YouTube por mais que fazem uma menção negativa desse modelo, tá? Então, eu quero deixar essa observação aí que não vai pelo menos só apenas pelas indicações do YouTuber, tá? Vai depender muito da sua região se ele vai vender ou não, beleza? Porque até mesmo eu vejo com outros celulares que ninguém fala normalmente na internet e eu vendo também, tá? Não está aqui nessa lista porque é um celular, digamos, segredo meu, né? Mas estarei mostrando a maioria desses aqui, desses celulares que você pode investir que você vai ter venda sim, tá? O outro celular aqui também é o Redmi Note 10 Pro. Esse é o top de linha dos intermediários dele, né? Pode até falar que ele é um top de linha também, mas mais pelo fato, por ter os 108 megapixels de câmera, tá? 120 Hz e tela AMOLED e um carregamento rápido de 33 watts fast charge. Esse modelo aqui é um modelo um pouco mais difícil de sair porque você tem que vender ele em torno de mais ou menos de 2.300 para cima, tá? Aqui na minha região eu falo, tá? Porque tem gente aqui que está vendendo, cara, queimando o produto. Estarei falando um pouco mais sobre valores, tá? Eu falo aqui o que você pode vender mais ou menos, tá? Estarei falando por quê? Porque eu vi vários vídeos de pessoas falando que está vendendo celular e tal, só que não fala o valor mais ou menos que é para vender, tá? Eu falo um valor baixo, digamos assim, né? Para dar um norte para você para saber quanto que você tem que vender. Ah, mas Diogo, 2.300, mas o celular custa só 2.500? Custa isso daí, mas você vai ter também o valor de tributo, tá? Você tem que lembrar que vai ter a tributação. Então, vai gerar mais ou menos aí um valor de 200 reais o tributo desse celular aqui. Então, vai subir lá pelos 1.800, 1.900, dependendo do quanto você vai ser tributado, tá? Então, vai depender muito do quanto você vai ser tributado para você ter uma margem de lucro aí. Mas, normalmente, na minha região, eu vendo com uma margem de lucro de 200 a 300 reais. Ah, Diogo, nossa, mas é muito pouco. Realmente, é muito pouco, porque aqui na minha região, eles vendem dessa forma. É claro que eu tive celulares que eu consegui 500, 600, 700 reais de lucro. Então, vai depender muito do que você vai dar. Eu vou deixar uma dica aqui para você. Se você quer aumentar o valor do seu produto, dê uma garantia maior, tá? Teve pessoas que vieram me procurar e falaram, ó, tal fulano está vendendo tal valor. Você está vendendo em valor tal, um pouquinho maior. E eu vou comprar com outra pessoa. Daí, eu pergunto para ela, tá, mas ela faz a garantia de 3 meses. Eu dou a garantia para você de 1 ano. Celulares, eu estou dando garantia de 1 ano. Dependendo do cliente, eu dou 3 meses. Só que, para celular, aqueles clientes que se insistem, tipo assim, nossa, eu vou comprar com outro por causa que o valor está mais baixo. Só que daí eu jogo essa parte aí, da garantia de, que eu estendo a garantia dele para 1 ano. Então, o cliente, ele pensa, cara, ele coloca muito na balança a questão da garantia também, tá? Então, teve muitas vezes que o cliente, ele deixou de comprar com outro para comprar comigo, porque eu dou uma garantia de 1 ano. Então, essa é uma dica aí para deixar para você, tá? Para que você possa conquistar o seu mercado aí de vendas de smartphone, tá? O outro modelo também é esse aqui, ó. É o Realme 8 Pro 8GB 128. Ele também é um ótimo celular com 108 megapixels, tela AMOLED, carregamento rápido. Cara, é um celular que tem tudo para dar certo. Até mesmo tem 4.500 mAh de bateria. Ah, mas, João, mas normalmente está acima de 5 aí a galera está tendo. E sim, com certeza. A maioria dos celulares aí está tendo mais de 5 mAh. Só que, por ele ser uma tela AMOLED, ele consegue, sim, dar uma economizada na bateria, tá? E esse é um celular que está chegando, essa é uma marca, na verdade, que está chegando com tudo aí no Brasil também. E que realmente vale muito a pena você fazer a revenda. Porque ele é um celular muito bonito, tá? E é um celular que tem uma ótima câmera. E pessoas que gostam de câmera. Ao invés de dizer, ah, não quero usar só para game. Pode até usar. Porque ele tem 8GB de RAM. E ele tem uma configuração, digamos, top de linha. Quase top de linha. Um intermediário aí, um pouco mais para premium. Só que a pessoa que quer também câmera. Porque tem dois tipos de cliente. Aquele que busca desempenho para jogos. E aquele que quer câmera. Tem aqueles que quer, ah, o celular baratinho aí e tal. Mas esse daí, não digo para você não mexer. Mas porque a pessoa vai comprar o celular barato e vai acabar travando. Porque com o decorrer do tempo, o aplicativo, eles vão ficando cada vez mais pesados. E também a pessoa vai acabar fazendo o download desse aplicativo. Vai começar a travar o celular e ela vai querer comprar outro. Então, normalmente o que eu falo? Compre o celular um pouquinho mais caro. Para que ele não comece a ficar travando para você. Entendeu? Para não comece a ficar travando. Então, é interessante você também fazer essa jogada aí. De começar a empurrar, digamos, entre aspas, né. Um celular um pouco melhor para o cliente. Para que ele possa não ter dores de cabeça futuramente. Entendeu? Você tem que ver o melhor para o seu cliente. Tá? Então, esse celular também é um celular barato. Dentro do que estamos vendo por aí. Por exemplo, Samsung, Apple. Cara, é absurdo. Perto dos valores aí que estão sendo praticados. E esse valor aqui. Para você vender em torno de mais ou menos 2 mil. Cara, eu consegui vender até 2,500 um celular desse. Só para você ter uma noção, tá? Então, é um celular bom aí. Um celular... Na verdade, bom não. Ótimo, tá? Para começar. Só que assim, é aquele negócio. Como ele é uma marca não muito conhecida. As pessoas ficam um pouco bem atrás, tá? E eles já partem para o Xiaomi, para o Redmi, Note, né. Então, eles ficam meio assim. Ele é um pouco mais demorado. Porém, você consegue fazer venda se você fazer um bom marketing, tá? Um outro modelo também é o próprio Redmi Note 10 5G. Que o diferencial de tudo isso aqui é o 5G, tá? Galera, você pode fazer um marketing aí que a tecnologia 5G está aí. E um celular barato, né. Para a pessoa começar a entrar nessa parte aí de smartphones bons, né. Que, no caso, seria um smartphone de 4GB para cima, tá? Quando eu falo um celular bom, um smartphone bom, é de 4GB para cima, tá? Um celular que é bom mesmo é de 6GB, tá? Para a pessoa não ficar com aquela travação. 8GB já é demais, porque até mesmo os aplicativos ainda não chegaram nesse ponto aí de gastar 8GB de RAM, tá? Mas, em torno de mais ou menos 4GB a 6GB é a média aí que a galera está começando a comprar um celular com esse tipo de configuração. 6GB de RAM ou 4GB de RAM e 64GB a 128GB. Eu recomendo pegar sempre de 128GB porque a galera está tirando muita foto. E você vai acabar passando o celular com baixa memória, né. E o cliente vai ficar meio, digamos, frustrado com o produto que ele tem em mãos. Aí eu explico que ele tem que pegar um de 128GB para ter maior espaço para as suas fotos, tá? E também aplicativo. Bom, então esse aqui está saindo em 895, né. Claro que, para mim, na minha opinião, está barato. Até mesmo vou dar até uma analisada nesse valor aqui mais profundo. Vamos ver se realmente está vendendo por 895, mas possivelmente é o de 4GB, tá? 4GB e 60 e pouco. 1.038 de 4GB e 128. É interessante, dá para vender em torno de mais ou menos 1.300 e pouco. Mas só que lembrando, você vai ser tributado em torno de mais ou menos 100 e poucos reais, tá? Então, se esse celular aqui, ele cai um pouquinho mais para 900 e pouco, é interessante sim você comprar. Ou se você quiser, dá para vender por 1.400, facinho, facinho esse celular, tá? Aqui na minha região eu estou falando, tá, galera? Então, depende muito de onde você mora, se você for uma região meio isolada e as pessoas gostam de smartphone, com certeza vai pagar em torno de 1.400, 1.450, até 1.500 reais num smartphone desse, tá? Então, vamos lá para o próximo. E agora, os que mais vendem também, que seria o Poco X3 Pro, que está vindo com tudo aí no mercado de gamer, tá? Até mesmo a câmera dele é muito boa, só que a galera que gosta muito de desempenho em jogar, é esse smartphone aqui que vale a pena fazer a importação. Se eu não me engano, eu acho que eu já vendi em torno de mais ou menos uns 6 modelos desses aqui, tá? Uns 6 smartphones e estou importando mais. Então, vale muito a pena pegar em torno de mais ou menos 6 GB a 8 GB, o de 6 GB de 128 e o de 8 GB e 256. Você pode vender o de 6 GB 128 em torno de mais ou menos 1.600, 1.500, 1.700, tá? O de 8 GB 256, 1.900 até 2.000, tá? Eu consegui até mesmo 2.100 mais ou menos para vender para um cliente que ele comprou, ele queria muito, tá? Então, é importante você sempre ter estoque, porque às vezes o seu concorrente, ele acaba não tendo estoque e você acaba ganhando até mesmo tanto no valor quanto no atendimento, tá? Porque você consegue vender mais se o seu concorrente acabar o estoque, beleza? E o próximo modelo também é o Poco F3, que é um celular um pouco mais premium, tá? Um pouco mais superior que o Poco X3 Pro, que no caso é esse daqui, é um pouquinho mais caro, tá? Você pega um valor mais ou menos de 1.792, eu peguei numa promoção, se eu não me engano, tá? 1.500 e pouco, e eu consegui vender um de 8 GB, é 8 GB 256 por 2.889, consegui vender com um valor muito bom, foi um valor mais ou menos aí de R$ 700 a R$ 500 de lucro líquido, e o de 6 GB de 128, dá para vender em torno de mais ou menos R$ 2.400, R$ 500, mais ou menos aí, tá? Ah, o de R$ 2.889, na verdade, o de 8 GB a R$ 256, eu vendi parcelado, tá? Se você for vender no caso no PIX ou no dinheiro, esse aqui dá para você conseguir vender mais ou menos em torno de R$ 2.600, R$ 2.700, tá? No PIX ou no dinheiro, então é importante você conseguir vender sim, até mesmo, ó, galera, ó, vou mostrar aqui, ó, ó esse aqui. Tudo isso aqui, ó, foi venda de smartphone, tá? Então, cara, vale a pena? Pô, isso aqui, ó, isso aqui é a prova real, galera, ó, é a prova real, tá? Isso aqui tudo é venda de smartphone, fora o que eu tenho na conta também, que fizeram o PIX, e eu fiz outras vendas também, e eu já fiz a compra de outro smartphone, eu reinvesti, tá? Então é importante também você fazer isso, tá, galera? Quando você vender o celular, não sai gastando, pega uma parte, ou até mesmo pega a parte do celular, que você, foi o custo dele, e um pouquinho a mais, para você pegar um outro celular, tá? Ou às vezes você pega, você que está começando, você pega o valor total e compra dois celulares, entendeu? Então, assim, você vai crescendo o seu mercado, você vai, na verdade, o seu estoque, e você vai adquirindo mais mercado, e quem sabe você fica aí reconhecido na sua região, como uma pessoa que tem uma variedade aí de smartphones, que vende bastante aí, você consegue ter um bom lucro com venda de smartphone. Então, essa aqui é a minha opinião, tá, a minha experiência de vendas com smartphone. Eu comecei, se eu não me engano, em torno de mais ou menos há uns dois, três meses, mais ou menos aí, a vender smartphone, e, cara, na minha opinião, estou me dando bem, tá? E também até mesmo vou deixar aqui uma dica que não é da noite para o dia que você vai vender, tá? Isso aqui é, até mesmo vou deixar essa dica aqui, porque tem muitas pessoas que querem comprar já o smartphone, já querer vender e começar a vender um monte. Não, galera, o smartphone, ele é um produto caro, tá? Não é qualquer um que vai pagar tudo isso daqui, ó. Teve um cara que me pagou, tipo assim, dinheiro. Isso daqui é um celular que me pagou. Pô, tipo, não é qualquer um que tem tudo isso aqui de dinheiro. Aqui, se eu não me engano, tem R$2,600. O cara me pagou, assim, no cash, meu, falou assim, cara, vou te pagar no dinheiro e tal. Não, beleza, ué, eu contei lá certinho, deu tudo certo, ele abriu o celular, aprovou, curtiu muito e vai recomendar para outras pessoas, entendeu? Então, assim, um smartphone que eu vendi ficou em torno de mais ou menos aí quase um mês parado, só que eu vendi, entendeu? Então, assim, você pode vender um no modelo, tá? Estou falando do modelo, por exemplo, o Poco F3, por exemplo. Eu vendi 2 a 3 dentro desse mês, entendeu? Então, tem um outro modelo lá que é um pouco mais caro. Você vende um no mês, só que você vendeu, você teve um lucro de, por exemplo, R$300. Então, assim, imagina que você começando a crescer o seu estoque, você ter pelo menos uma venda por dia, você ter R$300 por dia. Vamos fazer até o cálculo aqui, galera. Se você tiver R$300 por dia, vamos falar que você vende aí 20 dias aí direto, tá? Opa. R$300 vezes 20, você tem R$6.000 de lucro líquido. Isso jogando baixo, tá? Se você estiver vendendo, vamos lá. Ah, Diogo, eu vendo 2 celulares por dia, tá? Jogando assim, como você está bom, já vendendo, tá? R$600 vezes 20 reais, ou 20 dias, R$12.000, entendeu? Então, vai chegar um ponto que você vai começar a vender muito celular, tá? Eu estou num ponto aí que já estou começando a ter umas vendas de celulares e tal. Só que, claro, eu estou vendendo em torno de mais ou menos 4, 5, até 6 celulares por mês. Então, assim, estou começando, só que eu acredito que como, desde quando eu comecei na importação, comecei do zero, galera. Comecei com R$90. Hoje eu estou lucrando tudo isso, galera, ó. Cara, você acha que eu acredito? Eu acreditaria que hoje eu ia estar lucrando tudo isso daqui? É claro, isso daqui não é lucro, isso daqui é o faturamento. Mas, cara, eu não ia nunca pensar que eu ia ganhar tudo isso daqui de dinheiro em um dia, tá? Claro que tem as outras vendas no mercado livre que eu fiz, Shopee, tem as vendas também na região aqui. Cara, tem várias plataformas que eu estou vendendo. Então, pô, será que eu ia acreditar que eu ia chegar um dia nesse ponto aí? Eu não ia acreditar. Hoje que eu estou vendo que tem dinheiro na minha mão, tem muito dinheiro rolando na minha mão aqui, pô, hoje eu acredito que realmente é possível. E se eu com R$90, eu tinha apenas R$90 para investir. Eu vejo pessoas que têm R$2.000 para investir, R$5.000, R$10.000, R$15.000 para investir em um negócio. Pô, o cara está muito mais à frente do que eu, né, quando eu comecei. E se você também está na minha situação, estava na minha situação anterior de ter... Ah, Diogo, eu só tenho R$100. Cara, começa com um pequeno. Começa a vender, importar produtos aqui do Aliexpress, fazer a revenda de produtos pequenos e aí você vai crescendo. Cara, é constância. Olha, crescendo pouco a pouco, até que um ponto você ganha tudo isso aqui, ó. Entendeu? Tudo isso aqui. Isso aqui, ó, é pouco perto do que eu vendo na internet. Isso aqui, ó, R$2.600, eu vendo em torno de mais ou menos por mês aí, em torno de R$70.000. Então, assim, tudo é possível? Cara, depende do seu esforço, tá bom? Então, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis mostrar aqui a realidade de vendas de smartphone, tá? Tem pessoas que não falam como funcionam, tá? Só apenas falam que é tudo mil maravilhas. Não é, tá? Venda de smartphone, você tem que ter paciência, você tem que comprar e deixar ele lá. Se até mesmo você tá vendo lá atrás ali, ó, eu tô organizando meu estoque, tem muita coisa lá atrás. Até mesmo tem um Redmi Pro lá atrás, lá, que é de 8GB e 128GB, que tá lá também. Então, assim, tô organizando meu estoque, tem muita coisa aí que eu preciso fazer vendas. Então, assim, meu estoque também não começou da noite pro dia. Eu fui acumulando estoque, fazendo bastante estoque e tô ganhando muito bem. Cara, eu conquistei muitas coisas com a importação e revenda. Irei conquistar muito mais ainda. E eu acredito que você também, se você acreditar no seu potencial, se você persistir, trabalhar firme aí na importação e revenda, sem ficar gastando à toa aí o dinheiro que você ganhar com a importação, tenha certeza que você vai ganhar também uma boa grana como essa aqui, você fazendo vendas apenas de um produto, fazendo apenas a venda de um smartphone, tendo um faturamento muito alto, porque, cara, R$2,600. Eu acho que não é qualquer um que faz R$2,600 em um dia, beleza? Então, espero que eu tenha te ajudado aí a entender um pouco mais as questões de vendas de smartphone e eu espero que eu tenha te ajudado também nessa questão aí de aprender um pouco mais quais são os valores, né, sendo praticados aí na minha região, tá? Mas na sua região pode ser que você consiga vender um pouco mais caro e, cara, vai em frente, tá? Busque seus sonhos. Se você quer ganhar bem, cara, busca aí os seus sonhos de fazer revenda, faz uma renda extra primeiro. Se você trabalha de empregado, faz uma renda extra aí por fora. Depois, se você começar a ganhar bem, tá? Começa a vender apenas por conta aí, sei lá, se você quiser ter mais tempo, sai do seu emprego, comece a fazer os corres que você com certeza vai conseguir conquistar como eu conquistei a minha liberdade financeira, beleza? Sei que falei muito aí, mas é algo assim que eu gosto de passar uma certa realidade pra vocês, tá? Uma certa firmeza de que nem tudo é flores, tá? Mar de rosas, mas é possível sim você viver de importação e revenda, tá? E se você quer aprender um pouco mais aí de vender pela internet, de produtos importados, importar da China e revender nos principais marketplaces, eu deixo o convite aqui também do Clube Verde E-Commerce, que é o maior clube aí de Verde E-Commerce do Brasil. O primeiro link aqui na descrição. E fico por aqui, meu nome é Jugo Mitsuda e um forte abraço!